Eis aqui, Senhor, o melhor que eu tenho E o Senhor mesmo me dá Eis o meu pastor, meu melhor amigo Que me sustenta e nada deixa-me faltar De coração, com alegria Quero devolver aquilo que é teu Estou aqui pra te ofertar As tuas bênçãos sempre vão me acompanhar Repreende todo o mal Abra janelas do céu sobre mim E derrama bênçãos sem fim Sei que és um Deus fiel A tua palavra está escrito assim Foi o Senhor quem falou Fazer prova de mim Amém 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 Amém